Bom pessoal, aqui vocês estão vendo na mesa duas GTX, uma 1070Ti e uma 1080, ambas da Zotac, os dois modelos mini, que são aqueles modelos mais compactos para gabinetes menores ou para quem quer montar um sistema mais compacto, e acabei comprando essas duas, uma vai para um cliente e outra vai ficar comigo, muito provavelmente a do cliente a 1080 e a 1070Ti vai ficar comigo. Eu estou saindo de uma 1060 de 3GB de memória e eu estava vendo um pouquinho de gargalo na hora de eu estar fazendo edições em 4K, eu acho que 3GB de memória é um limite já que a placa começa a pedir água, então já que eu ia atualizar, eu pensei que eu precisaria de mais memória, mas também de um pouco mais de desempenho em termos de núcleos CUDA. A minha 1060 versão de 3GB, se eu não me engano, ela tem 1100, 1128, 1280, eu não me lembro bem agora a quantidade de CUDA que ela possui, mas essa placa aqui, principalmente a 1070Ti, ela está muito próxima da 1080, tá bom? Muito provavelmente é uma placa que foi remarcada, mas é uma 1080 com um pouquinho menos de núcleo escuda, com uma memória que não é a DDR5X, é a DDR5 normal, mas que para o que eu vou utilizar vai me suprir tranquilamente, pelo menos aí por uns 2, 3 anos. Eu peguei a Zotac porque estava num preço um pouco melhor do que a EVGA, apesar de dar preferência para a EVGA, que eu acho que é uma das melhores placas de vídeo em termos de acabamento, em termos de RMA, de garantia, tá bom? Tinha a opção da MSI, mas eu não consegui comprar na Black Friday, foi muito rápido que acabou, a versão dela era uma 1070Ti Titanium, acabou rapidinho, essa Zotac ficou um tempo a mais no estoque, então eu consegui boletar as duas, fiz dois pedidos, uma da 1080 e outra da 1070Ti. A EVGA eu não consegui comprar, também acabou muito rápido, era uma placa que estava num preço de quase R$2,800, eles fizeram por R$1.900, então, e tinha pouco estoque, acabou muito rápido, era a minha primeira opção, apesar de não vir com backplate, é uma placa bem silenciosa. Então aí acabou sobrando a Zotac, acabou sobrando a MSI, que eu não consegui fechar também, acabou muito rápido, então fiquei com a Zotac Mini, vou testar, vou fazer o unboxing para vocês, somente da 1070Ti, já que por dois motivos eu não posso abrir essa aqui, primeiro porque vai para o cliente, e a segunda coisa é que são placas idênticas, só muda o chip gráfico ali no meio, mas externamente, pelo que eu vi em alguns reviews na internet, elas são idênticas, então fazer o unboxing aqui das caixas que tem dimensões iguais, eu já medi a caixa aqui para quem quer saber, estou com uma trena aqui, está dando 37cm para quem tem alguma dúvida em questão de metragem, 37cm por 10,5cm de largura na lateral, então assim, eu espero que vocês gostem do unboxing, eu já vi alguns unboxings aqui no Brasil, então tem vários vídeos até em português, mas como eu sempre faço com produtos que chegam para mim, eu vou estar fazendo para vocês, então eu vou estar utilizando essa placa aqui para edições de vídeo no Premiere, já que as placas da AMD, pelo que eu pesquisei, nesse nível de placa eu teria que estar pegando uma vega, as vegas elas são um pouco mais caras, são mais escassas no mercado, tem menos estoque nas lojas, e também o Premiere trabalha melhor com placas da NVIDIA, tá bom? Então é isso pessoal, acho que eu já falei tudo o que tinha que falar, as duas placas elas tem somente um conector de 8 pinos, 180 watts de TDP, diferentemente por exemplo da EVGA que eu estava para pegar, que ela tem 217 watts de TDP, também um conector de 8 pinos, mas ela consome um pouquinho mais, só que é um pouquinho mais silenciosa pelos comentários que eu vi, tá bom? Bom, essa aqui ela não tem aquela tecnologia zero fan, de zero dB na verdade, que ela fica com os fans estacionados quando ela não está sendo requisitada, essa aqui ela já sai rodando, se eu não me engano, o mínimo dela, acho que são 37% de rotação nos dois coolers, tem um cooler um pouquinho menor e o outro um pouco maior, vocês vão ver aí no unboxing que eu vou fazer da 1070 Ti, e eu acho que é isso, a dimensão dela, pelo que eu vi no site do fabricante, é 22 cm, sendo que a EVGA que eu estava para comprar, ela está com quase 27 cm, e outras 1080 e 1070 Ti chegam até a 30 cm, 31 cm, meu gabinete não é grande, então para o que eu estou precisando, eu acho que essa aqui vai me atender tranquilamente, tá bom? Então fica comigo até o final, se você ficou interessado, eu já vou começar o unboxing da GTX 1070 Ti Mini 8GB da Zotac. Bom pessoal, vamos lá então para o unboxing da Zotac GeForce GTX 1070 Ti versão Mini, tá? De cara a gente vai medir a caixa aqui, está dando 37 cm, tá bom? Então vamos lá, mostrar a primeira caixa para vocês, GeForce GTX 1070 Ti, tem aí as tecnologias embarcadas, aqui a gente vê as características, né, garantia estendida, 8GB DDR5, a tecnologia Ice Storm e a versão Mini da placa. Está aqui a parte do serial number, o SQU da placa, tá? Tem ali escrito, ó, GTX 1070 Ti Mini 8GB, 256 bits DDR5. Tem aqui, tem uma etiquetinha aqui de identificação do revendedor. Essa aqui é a parte de trás, falando algumas features da placa. Os requerimentos mínimos para estar rodando. E aqui as especificações, 1070 Ti, 8GB, 256 bits, HDMI 3 DisplayPort, Dual Link DVI, Windows 10, 8.1, 8 e 7, 32, 64 bits. Bom, essa é a caixa da Zotac. E agora a gente vai partir para o unboxing da placa. Vou ver que lado que eu vou abrir aqui. Vou abrir desse lado aqui. A gente vem aqui devagar com a parte da gilete. Vou estar fazendo a abertura aqui. Está aí, pessoal. Está aberta. Eu vou abrir aqui. Está aqui um dizer da própria Zotac. Aqui um outro serial number. A caixa é muito grande. Tirei aqui da caixa principal. Vou virar. Essa parte aqui da Zotac, como vocês estão vendo, vem com um verniz aqui por cima. Bem interessante. Aqui embaixo está a abertura dela. Vocês estão vendo aí? A luz está pegando um pouquinho. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. É essa parte aqui de baixo. Abrir aqui. Na verdade, a abertura é o contrário. O que vocês estão vendo. A Zotac está escrito para lá e a gente abre por aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos abrir aqui para ver o que a gente encontra dentro da caixa. Está aí aqui os drivers, né? O que a gente tem aqui dentro. Cartãozinho da própria Zotac. Solid Choice. Aqui, Kik Installation Guide, né? Um guia de instalação rápida. Tem aqui um outro número de série também, ó. CDzinho de instalação dos drivers, junto com o stick, né? A etiquetinha das Zotac. Para quem curte colocar aí no gabinete. E mais nada. A gente volta isso aqui, né? Nesse envelope que veio. Vou guardar aqui. Está aí o logo da Zotac na parte de fora. E agora é a parte mais esperada e mais interessante. Tira essa primeira espuma. A gente vê aqui um cabinho adaptador. Dois de seis. Está um de seis aqui, ó. Um de oito, na verdade. Ele bifurca, né? O que mais a gente tem aqui? Vamos ver o que é isso. Não é nada, ó. A parte de plástico. Um reforço aqui. Tirar a plaquinha. Vamos ver o que tem aqui na caixa. Não tem mais nada, tá? É bem simples. Diferente da EVGA. Que vem com aquela... Vem com todo aquele esquema de... De blister e tal. A Zotac é mais simples. Até pelo preço também. É um pouco mais barato, né? E... Está tirando a placa aqui para mostrar para vocês. Show de bola, hein? Aí, pessoal. Essa plaquinha já vem com o backplate atrás. Ela não é tão leve que nem parece aí nas imagens na internet. Está ali, ó. Na verdade, eu estou com ela ao contrário. Ela é assim. E a Zotac é escrito para baixo. E o adesivo para cima aqui, ó. Coisa do fabricante. Está aí, ó. Eu não estou vendo nenhum adesivo que o pessoal falava que vinha nos parafusos em termos de garantia. Não está vindo mais, provavelmente. É a versão. Aqui a gente vê a parte do dissipador junto com o redpipe. Essa parte de baixo aqui é o PCI Express 3.0, que vai na placa-mãe. Não vem nenhuma capinha aqui de proteção, como vem na EVGA, por exemplo. Aqui são as saídas da placa. Então, a gente tem três displayports e um HDMI, mais um DVI. E aqui é essa parte da frente da Zotac GTX 1070 Mini. Vocês podem ver aqui que esse fã aqui é um pouco menor do que esse aqui, tá? Como vocês já podem ter visto aí na internet, bom, essa parte aqui de cima ilumina. Ela não fica pulsando, ela fica ligada direto. Conector de oito pinos, somente um. Ali é a parte interna da placa, como vocês podem ver, com o redpipe passando por todo o PCB. E aqui, uma característica, o PCB acaba aqui, tá? Então, o PCB é bem reduzido mesmo. Vocês podem ver aí, em relação à minha mão, a placa muito pequenininha mesmo. Vou aproveitar que a gente está aqui fazendo o unboxing e mostrando o tamanho da placa. E vou aproveitar também que eu estou com a trena aqui do lado. Para quem tem esse tipo de curiosidade, tá? Eu vou medir aqui. Desde a parte que vai... Pega ali no gabinete até o final. Eu vou fechar aqui, ó. Exatamente isso. 22 centímetros de extensão da placa, tá? Isso eu estou contando aqui dessa parte onde vai o parafuso direto no gabinete. 22 centímetros. Vamos ver quanto que tem aqui. Por 13, tá? 13 ou 14 centímetros aproximado. Plaquinha bem legal, bem compacta. O pessoal fala que é uma placa bem interessante. Tem os fãs aqui, eu não sei se eles rodam em uma velocidade tão alta quanto o pessoal costuma dizer na internet. Faz muito barulho e tal. Eu estou com uma GTX 1060 da Galaxy que não faz barulho nenhum. E ela também não tem a tecnologia 0 dB. Eles não ficam desligados. Ficam ligados direto, mas com uma rotação pequena. Então eu vou estar testando essa aqui para ver realmente se faz muito barulho ou não. Porque se realmente não fizer e não me incomodar, é uma placa que para mim está excelente. Então está aí pessoal. O unboxing, um pequeno review aí da placa para vocês. Gostei do backplate atrás. Um backplate bonito. Ajuda a dar um ar mais bonito na placa. E também refrigera, protege essa parte de trás, os componentes. Não tem realmente nenhuma etiqueta do fabricante com aquela questão da garantia. Que se arrancar a etiqueta, perde a garantia. Não tem nada. Então essa versão aqui deve estar vindo já sem isso. E está aí pessoal. Essa é a GeForce GTX 1070 Ti da Zotac. Versão mini, versão bem bonitinha. Não tem LED aqui em nada. Mas é uma placa que eu acho que atende a maioria dos usuários. Principalmente em relação ao tamanho do gabinete. Hoje em dia, os gabinetes são muito grandes para poder pegar uma placa de vídeo maior. Nesse caso aqui, não tem necessidade. Então está aí pessoal. GTX 1070 Ti. Beleza? Se você curtiu, dá um like. Se você gostou do conteúdo, assina o canal. Para receber notificação dos novos vídeos. Sempre tem coisa nova aí que eu estou comprando. Sendo para mim ou para a cliente. E aí eu posto para vocês aí um review. Um unboxing para quem curte esse tipo de equipamento. Tá bom? Valeu pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.